Bom dia Zona Oeste, estamos aqui acompanhando as obras do Mergulhão em Campo Grande, uma das obras do Anel Viário. Vou deixar algumas imagens de drone para que vocês possam acompanhar a obra como está, o antes e o depois nesse momento. Bem, pela hora da manhã o fluxo está fluindo até que tranquilamente, tem um certo engarrafamento, nada diferente do que era no passado. Temos aqui operadores de trânsito que estão buscando facilitar o fluxo de veículo, então é só ter um pouco de paciência. Já ouviu a situação desses comerciantes que estão aqui atrás e serão impactados com essa obra durante um bom tempo. Então vamos fazer uma corrente do bem? Se você precisa material descartável, precisa enrolar uma bomba, precisa comprar uns móveis? Dá um pulo aqui, eu vou buscar os contatos deles, telefone deles para que possa deixar no próximo vídeo. Vamos fazer uma corrente do bem para amenizar o sofrimento desses empresários que têm vários chefes de família e precisam manter a sua empresa funcionando. E gostaria de pedir a vocês também, se inscreva lá no canal TV Jaguanum, se você quer participar, quer doar, quer fazer um Pix. Afinal, toda essa produção custa um capital e nós não temos apoio público e é tudo custeado pela gente. Vou deixar o Pix aí para que vocês possam fazer a doação que achar que deve, que gostaria de fazer e vamos juntos buscar conteúdos para mostrar aos senhores as obras que estão sendo feitas na Zona Oeste. Gostaria de dar algumas dicas para vocês, prefeito, administradores, parceiros. Estive recentemente numa garça, no BRT, além do Pingo d'água. As duas estações, se você observar, têm muitas bicicletas. Então precisamos de ciclovia na região. Fica aí o pedido. A estrada do Tingui, que vocês farão a ligação até Avenida Brasil, já pense em colocar uma ciclofaixa para que tenhamos possibilidade de aumentar a mobilidade urbana na nossa região. Como o maior bairro da América Latina, queremos mais. Tem muito a ser feito. Então curta, compartilhe e vamos juntos acompanhar essas obras na Zona Oeste. Tchau, tchau.